Você sonhou que estava em queda, em queda livre? Ou sonhou que estava descendo, descendo uma escada, descendo uma caverna, descendo um morro? Quando é que nós podemos ter esse tipo de sonho? Um dos motivos pelos quais uma pessoa pode ter um sonho que está caindo ou descendo é o reset. Quando a pessoa precisa ser zerada. Quando a pessoa começa uma busca pelo desenvolvimento do seu eu interior e pelo autoconhecimento. Quando ela procura trocar as informações que ela tem dentro dela. Quando ela insiste e lá dentro do cérebro tem uma parte lá que se chama cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele odeia receber novas informações. Porque quando o cérebro, quando a psique da pessoa recebe novas informações, aquela parte, o cérebro reptiliano, ele precisa trabalhar. E ele é malandro, ele não gosta de trabalho. Então, está mexendo com aquela parte ali. E quando você sonha que está em queda livre, ou que está descendo, ou que está caindo, é porque você está acessando o seu subconsciente. O subconsciente da pessoa, ele pode também ser representado por cavernas. Quando você sonhar que está dentro de uma caverna, muito possivelmente, você está em trabalho intenso com o próprio subconsciente. E o subconsciente é a parte mais poderosa do humano. Aqui na terceira dimensão do planeta Terra, pelo menos, enquanto as pessoas estão aqui, quem comanda tudo é o subconsciente. Então, por que que muitas pessoas fazem tudo errado? Porque elas têm comandos, elas têm hipnoses de autonegação, hipnoses de autossabotagem. E estas hipnoses, elas são gravadas no cérebro reptiliano, elas são gravadas na parte subconsciente da psique humana. E ela, ali, é igual ao HD de um computador. Você programa, bota lá, insere os hardware certinho, e o computador só vai trabalhar aquilo que você inseriu nele. Assim, o cérebro humano trabalha da mesma forma. Não há que se espantar. Sonhos onde você está em queda livre ou descendo. Um sonho como este, um estado noturno como este, ele simplesmente fala que o sonhador está em tenso trabalho subconsciente. Suponhamos que a pessoa começou a ler livros de autoajuda, e lá dentro do cérebro, os erros e acertos começam a ser bem identificados, e você começa a ter um estado de certeza. Você passa de um estado anterior para um novo, para um estado autoconsciente e certo, onde você não está tendo mais dúvidas. Então, toda a psique, o cérebro reptiliano, tudo aquilo lá que faz parte da sua identidade, tudo aquilo lá passa a trabalhar em trabalho lá muito intenso. Então, na verdade, quando você está descendo, ou quando você está caindo, você está descendo no mais profundo do seu ser. Porque essa é uma metodologia que o criador utiliza para todas as coisas, o zeramento. Como por exemplo, como é que se vai mandar uma pessoa de volta para a terceira dimensão do planeta Terra, com todas aquelas lembranças lá de outras vidas. Não tem como. Então, cada pessoa que desencarna e volta, cada pessoa que reencarna aqui no planeta Terra, na nossa dimensão, ele ganha um reset, ele ganha um alto zeramento, porque é necessário isso. O alto zeramento também foi utilizado na ocasião em que Jesus Cristo esteve aqui. O zeramento do calendário mundial, a unificação do calendário também. Então, não se expande se você estiver caindo ou se você estiver descendo. Isso agora não importa. Importa é continuar o reconhecimento de si mesmo. Porque você não pode estar vibrando, vivenciando coisas errantes aqui, na terceira dimensão do planeta Terra. Você precisa acertar. E o sonho que você está caindo, está descendo, mostra que você está buscando conhecer a si mesmo, está buscando fazer mudanças em si mesmo. Porque é muito importante a pessoa saber disso aí, para não se espantar, achar que está caindo é uma coisa negativa. A pessoa realmente está caindo, ela realmente está descendo, mas é para dentro do seu eu interior. Mas para o auto-reconhecimento. Ela está deixando o ego dela desinflamar. A pessoa, quando está cheia de ego, quando ela acha que sabe tudo, ela está assim, toda estufada de ego. E quando ela começa num processo de reconhecimento de erros e de acerto, quando ela começa a querer conhecer os seus poderes pessoais, quando ela começa a querer desenvolver o seu eu interior, ela começa a desinflamar o ego. Porque senão ela não consegue fazer isso aí. Então o ego da pessoa vai diminuindo. E quando a pessoa está descendo ou caindo, representa a diminuição do ego, que é muito imprescindível para o auto-silenciamento, que vai permitir a pessoa acessar a parte subconsciente. Certa pessoa, uma vez, começou a fazer trabalhos espirituais, meditação, e ela sonhou que estava numa caverna, pescando algum tipo de estrela do mar preta. Elas eram todas pretas. E ele pescava aquelas estrelas do mar e prendia elas numa espécie de anzol, do qual jamais elas conseguiriam sair. E na ocasião desse sonho, aquelas estrelas pretas falaram para o sonhador. falaram para ele que as mudanças que ele estava fazendo, tudo bem, mas eu quero ver você conseguir dinheiro. Foi isso que aquelas estrelas negras falaram para o sonhador quando elas estavam presas lá naquele anzol, do qual jamais conseguiriam sair. Então, o que estava acontecendo? A parte subconsciente desse sonhador estava nessa ocasião identificando a auto-sabotagem, pegando os sabotadores dentro de si mesmo pelo grosso da cola. Então, uma caverna é descer numa piscina, quando você sonha que mergulha numa piscina, quando você sonha que vai no fundo de um rio, na verdade, o que você está fazendo é descendo no seu eu interior, acessando a superfície do seu eu interior, para um processo de auto-reconhecimento que vem a favorecer e criar em si um processo autoconsciente onde não haverá dúvida, onde a certeza é a base única para tudo aquilo que a pessoa deseja fazer e ver. Então, eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Carta Mágica, dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Então, prezado internauta, não esquente a cabeça, sonhar que está em queda livre, caindo do céu, caindo de um balão, caindo de... descendo uma escada, descendo um poço, entrando em uma caverna, entrando no fundo de uma piscina, uma das causas destes sonhos aí é o que eu estou falando. É porque você está no acelerado, no intenso processo ali de busca por verdades e mentiras dentro do seu próprio ser. deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu teria o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor e também porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos e não todo só para mim. Agora veja bem, isso a que me refiro é uma das causas, uma das causas prováveis de você sonhar que está caindo, descendo em algum lugar. Mas o cair e o descer representam muitas outras coisas em sonho ainda. é preciso ficar esperto. Mas se você está buscando algum processo de autoajuda, de autorreconhecimento, algum processo consciencial, então se você sempre está em queda, você está num processo de reset, e ele é favorável, porque sem o reset não se consegue chegar a lugar nenhum, não é possível inovar sem o tal do reset. Você está num processo de auto-zeramento e é muito positivo, na verdade. Agora, muitas outras causas existem para a pessoa que sempre está caindo, mas aí é outra história e assunto para outro vídeo. Se você se identifica com essa interpretação a que me referi aqui, então o seu problema, a sua curiosidade está sanada. se não, veja os meus materiais, eu tenho a playlist Cientologia dos Sonhos, onde eu disponibilizo lá muita informação também, além, é claro, de muitas outras playlists que falam de muitos sonhos aí. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.